Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 18 de junho, tem na pauta o projeto de lei nº 024 de 2018, que uma vez aprovado, autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o número de vagas do cargo de engenheiro civil, fizendo atendimento eficaz ao setor de engenharia municipal às demandas da sociedade tapense, em especial da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Projeto de Lei nº 025 de 2018, que altera as atribuições do cargo de fiscal, de que trata a Lei Municipal nº 1544, de 24 de janeiro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 2686, de 27 de outubro de 2009, e da outras providências. Pedido de indicação nº 007 de 2018, formado pela bancada do Partido Progressista, juntamente com o vereador Eduardo Singem, solicita que após leitura e aprovação em plenário, que seja elaborado o projeto ou abertura de concessão de ampliação do cemitério municipal. Moção nº 004 de 2018, formulada pela bancada do Partido Progressista, ao Sr. Valdir Balim, presidente da Comissão Católica Santo Antônio, pela construção e inauguração da Capela Santo Antônio, no dia 10 de junho, no bairro Pim Veste. E pedido de providência nº 03 de 2018, também da bancada progressista, para que seja construído um redutor de velocidade na rua Oscar Matzenbacher, nas proximidades da Escola Ciep, de forma a reduzir a velocidade que os carros e caminhões passam na rua em frente à escola. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debata os assuntos do município. Legenda Adriana Zanotto